Com a mudança de ciclo em razão da chegada de um novo ano, é hora de fazer um balanço do que passou e de estabelecer metas. 2012 foi um ano bom pra você? E de 2013, o que você espera? Nossa reportagem foi atrás das respostas. Encerra-se um ano, começa o outro e sempre cumprimos aquele ritual, colocar na balança, avaliar o ano que passou. Ao fazer a avaliação, são muitas e diferentes as conclusões. Como foi 2012 pro senhor? Ótimo. A gente tá com saúde e o resto é só agradecer. Eu acho que a gente costuma muito reclamar e não agradecer nada. Estando com saúde, pra mim eu tô rico. Graças a Deus. Acho que muita violência, né? Isso precisa mudar com certeza. Não foi nem bom e nem ruim, foi regular mesmo. O governo Dilma, sobre determinados aspectos, entendeu? Voltou o otimismo. Ah, foi péssimo. Pra mim foi péssimo. Só teve derrota. Meu marido foi mandado embora do serviço, tava doente e sem trabalho, né? Então pra mim não foi vantagem, nada. Outros chegaram ao fim de 2012 surpresos, agradecendo pela vida. Foi melhor do que eu esperava, porque eu não esperava nem chegar vivo até o dia de hoje e tô aí firme. Bom, ruim, regular. Seja como for o que passou, passou. E de 2013, o que você espera? Meu projeto? Minha profissão é o taxista. Eu ia comprar um carrinho melhor e continuar a vidinha, né? Eu acho que é por aí. Se fosse pra fazer um pedido pra 2013, qual seria? Paz, saúde. É o principal. E educação também, né? Eu espero que Deus me dê muitos anos de vida com saúde. Eu recupero o que eu não recupero esse ano, né? Deus me dá força pra me recuperar, né? Então, vamos torcer pra 2013 ser mil vezes melhor, se possível. Olha, eu tô dentro de um projeto de pintura, através da Funarte. Eu vou instruir pessoas entre 17 e 29 anos na pintura, na iniciação à pintura, pra quem tem dom, aptidão. Depois de sete anos mexendo com pintura, é uma recompensa, né? Ah, espero que seja um bom, melhor do que o 2012, né? Espero que seja melhor, porque o de 2012 foi mais, agora vai ser bom. Esse ano, quero paz no meu coração, quem quiser ter um amigo, que me dê amor. O tempo passa, e com ele caminhamos todos juntos, sem parar, nossos passos pelo chão, vão tentar. Todo dia nasce novo em cada amanhecer. Todo dia nasce novo em cada amanhecer.